Novela Força de Mulher, resumo do dia 28 de outubro a 1º de novembro. Saiba tudo o que vai acontecer e roda a fieta! Se inscreva no nosso canal Resume News, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. No capítulo de segunda-feira, 28 de outubro, Yeliz acaba sendo presa junto com Seida. Após as duas amigas de Baá fazerem Siri descobrir com quantos paus se faz uma canoa. Siri levou uma boa surra da dupla dinâmica de Força de Mulher. Atice descobre que realmente há algo de errado com Siri, que está louca de jogar pedras. A caminho da delegacia, onde Siri presta queixa contra Seida e Yeliz, Yeliz faz uma reflexão que faz Baá pensar. Ela afirma que a maldade de Siri está triunfando quando ela consegue fazer Baá ficar contra os outros e também encher seu coração de ressentimento. Este pensamento de Even, juntamente com os últimos acontecimentos, faz Baá repensar as pessoas que a protegem, ajudam e defendem. E por isso, Baá resolve pedir desculpas primeiro a Even, a quem mais uma vez considera ser seu pai. Por outro lado, Atice chega à delegacia, após ser alertada que duas pessoas invadiram sua casa quando Siri estava sozinha. Chegando lá, Even explica que não sofreram nenhum roubo, mas que foram Seida e Yeliz que visitaram a filha. Quando Atice pergunta o motivo, é Baá quem lhe revela. Ela conta que Siri bateu nela e como vigança, as suas amigas foram se vigar da megera da Siri cascuda. Inesperadamente, Atice acaba abraçando Baá. Com um gesto inusitado de apoio para Baá, Atice mais uma vez acaba justificando que Siri está doente da cabeça. A sorra que Seida e Yeliz deram em Siri vai afetar eles, Atice acrescenta. As duas amigas de Baá passam a noite na delegacia e Yeliz teme que o marido resolva se divorciar dela. Baá se sente culpada por isso ter acontecido, já que as suas amigas do pedaço agiram a si para defendê-la contra Siri cascuda. No capítulo de terça-feira, 29 de outubro, Sharp carrega o peso de seu passado e Even precisa fazer uma decisão quanto à sua família. Sharp diz para sua esposa que não lembra do rosto de Baá em Nissan. Ele lamenta não ter fotos da família, que ele pensa ter morrido em um incêndio. Peril pede para seu pai parar de seguir Sharp, pois ele pode desconfiar e desistir da viagem de volta aos Estados Unidos. Atice prepara um café da manhã para Even, mas ele não aparece. Even instala sua máquina de costura em seu quarto, num apartamento de Arif. Nissan descobre que está com piolho e sofre com a reação dos outros alunos da classe. Duruki quer ser contaminado e se diverte com o tratamento que Baá realiza no cabelo de Nissan. No capítulo de quarta-feira, 30 de outubro, Baá e sua família começam a construir uma nova vida juntos. Para a surpresa de Baá, ela é chamada de volta ao emprego. Seida acaba sendo chamada para cantar na casa da esposa de Rick e Maddy. Após uma conversa com a filha, o sogro de Rick e Maddy, o poderoso chefão de força de mulher, atira nele. Rick e Maddy cai baleado tragicamente. O impulsivo se torna realidade para Siri. Sharp ainda está vivo em sua frente. No capítulo de quinta-feira, 31 de outubro, anos mais tarde, Siri resolve fretar Sharp. Siri entra em seu carro para verificar se não é um sonho. Sharp leva a cunhada ao cemitério. E Siri fica espantada ao ver os túmulos de Baá, Duruki e Nissan. Sharp libera toda sua raiva reprimida há tantos anos contra Siri Cascuda e pede explicação sobre a morte de sua família. De frente com os lápis de Baá e de seus filhos, Siri fica pássimo com a cena no cemitério. Siri percebe que Sharp está vivendo uma vida de engano. Sharp confessa tudo o que sente. Chocado com a cena no cemitério, Siri acaba fugindo do local e Sharp a persegue. Mas a megeira da Siri é mais rápida e foge. No capítulo de sexta-feira, 1 de outubro, Baá e Envi tentam ajudar Arif com um problema. Enquanto isso, Siri recebe uma ligação ameaçadora. A Tissi traz para Siri uma carta que foi deixada na porta de casa. A carta leva o nome da vilã moda Siri. Nenhum remetente aparece no envelope. Estranha Siri Cascuda. Ao abrir a carta, Siri encontra apenas uma mensagem de que ela deve esquecer o que aconteceu. Siri percebe que seu encontro inusitado com Sharp terá más consequências. E saber que ele está vivo pode custar muito caro a sua vida. Suat, o pai de Peril, que controla a Siri por ela ter descoberto sob o paradeiro de Sharp. Portanto, a ameaça não se limita à carta recebida. Mas a megeira da Siri, posteriormente, recebe o telefonema. Está em jogo a sua própria vida, mas também a de outra pessoa, diz o ameaçador. O bandido ameaça a mata a Tissi, ou a Enven, e Siri Cascuda fica apavorada. Enven explica que Arifa está deprimido e não querendo se abrir com ninguém. O pai de Siri procura uma forma de convencê-lo a contar o que o preocupa. Além disso, o evento musical de Seida dará uma guinada completa por causa de Sefolar. E a mãe de Sharp, Zulid, dará um novo passo em toda a sua estratégia. Atenção, os dias da semana de Força de Mulher podem ser alterados. O que você deseja saber sobre o final da novela Força de Mulher? Pois nós aqui do nosso canal Resume News já sabemos de tudo o que vai acontecer. Compartilhem esse vídeo. Obrigado e até mais.